Abertura Abram os olhos mulheres Eu ali que sou totalmente contra esta festa Que é uma festa anti-fashion E as pessoas compram um vestido As mulheres compram um vestido Só para usar um dia Numa altura em que aqui as mulheres americanas Estão a passar tão mal na economia Vamos lá ver Não você acha que esta festa é como uma festa anti-fashion Não sei o que ele está dizendo Está bebida que tem um cachorro Não comece muito de canais mulher Porque você parece bem como todos os americanos são Como porra, não é? Nós somos porra Esta mulher também está gorda que tem um chugo Mas pronto, pensa que está vestida muito bem Por que você vendeste esse junk food para as americanas? Não, 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 as americanas gostam disso Você está destruindo a festa mulher A mulher para ficar assim parecida com uma morta Não é, neste dia Via começar assim a fazer dieta Porque eu nunca vi mortos gordos Já viste alguma mulher morta gorda? Não A mulher morta parece assim com o pé É assim muito cadavérica É assim uma mulher muito feia É assim uma mulher muito magra E estes americanos só comem doces mulher Por que você não vendeste comida saudável? Por que ele me dá a permissão? Por que ele me dá a licença? Por que? A mulher não percebe nada Eu não entendo nada que você diz Falta em inglês Falta em inglês Falta em inglês Eu falo em inglês Eu não falo em inglês Então a gente está a falar com a mulher E não percebe nada Aquilo é uma mistura de sei lá Estrangeiro Com o indiano Com sei lá Can I see your face? No, no, no You are afraid you are like ugly than your mouth All you guys are fat, fat, fat This party must be over Because candies make people fat in America Look at me, mulher Abre os olhos, mulher Do you think this Halloween party It become like an imitation of a carnaval of Brazil? Probably You look like a Brazilian whore, mulher We try to be the best imitation And why you don't put Samba? Samba, mulher It's like shaking thing, mulher A mulher fica assim, sorry How are you man? Tell me your name I'm Black Jesus You don't think like Black Jesus is a contradiction He loves robots Pronto, a mulher não quer falar mais Eu acho uma falta de respeito Pronto Agora, só porque o Obama Pronto, vem aqui Às eleições e vai ganhar essa mulher Agora as pessoas podem pensar Podem pensar Black Jesus Look, look at this mulher That's my kind of mulher Onde é que estas mulheres chegaram, mulher? Uma mulher? Cristo? Preta? Por amor de Deus Abra os olhos, mulher Isto é uma coisa do anticristo Letra! Eu... O que éido? Eu...